Oi meninos e meninas, tudo bem por aí? Hoje nós vamos fazer um penteado pra festa junina, uma trancinha de festa junina. Bom, você vai repartir o cabelo no meio e vai fazer duas marias chiquinhas, tá? Normal assim ó, duas marias chiquinhas aqui no alto assim. Só que eu não vou repartir o cabelo certinho, eu vou fazer um zigue-zague que eu acho que fica mais legal. Estão feitas as duas marias chiquinhas na mesma altura, cabelo repartido no meio. Eu vou fazer uma trança de três mechas e cada mecha eu vou soltar um pedaço de cabelo mais fino. Então eu vou começar aqui ó, aqui a trancinha de três, vou começar uma trança de três, passou, passou. Aqui eu vou começar a tirar uma mecha fininha de cabelo antes de passar a mecha da trança. Separei, tirei a mecha mais fina, transei, separei. Eu vou prender com o elástico grosso porque todo o trabalho que nós vamos fazer nas duas laterais a gente vai prender junto. Aqui eu tenho a minha cortina, eu separei mecha dos dois lados da trança e agora eu vou prender uma fita, uma fita de cetim. Se você quiser fazer sem fita, tudo bem também. Vou prender aqui que eu acho que fica mais bonitinho. É festa junina, fica mais bonitinho. Eu vou começar uma trancinha de três mechas nessa primeira fininha que eu peguei. Eu vou repartir aqui em dois três. E a terceira mechinha vai ser a minha fita. Aqui eu fiz uma trancinha de uns dois ou três dedos e agora eu vou começar a embutir bem fininha, pegar uns fiozinhos bem fininhos a partir das mechas que eu soltei. E o que que vai acontecer? Aqui eu vou fazer uma trancinha assim paralela, vou descer aqui paralela a esta e vou ter que manter esses dois ou três dedos daqui de distância. Eu queria aproveitar para mandar um beijo para Sabrina Amarante, Lorena França e a Ana Xavier. Um beijo meninas e muito obrigada pela participação aqui no canal. E agora nós vamos fazer deste daqui. Um beijo meninas e muito obrigado pela participação aqui no canal. Tinei mais um lado da rendinha, então agora nós vamos juntar os três no mesmo elástico. Pronto, a nossa Maria Chiquinha está pronta, dá até para usar assim, solta. Eu vou colocar a foto dela aí para você ver como é que fica, super bonitinha. Eu vou enrolar a trança e vou prendendo com grampos. Pronto, agora é só fazer do outro lado a mesma coisa. A nossa Maria Chiquinha com coque para a festa junina, um penteado para a festa junina. Gente, espero que vocês tenham gostado. Compartilhe o vídeo aí para ajudar no canal. Dê um like aqui embaixo, tá bom? E eu espero sua sugestão. Muito obrigada por assistir, um super beijo e até a próxima. E até a próxima.